Tudo acontece errado, ninguém dá atenção E aí ele fica naquela ali romantizando a dor Porque se carente, eu chego a ter ranço de carente Não dá pra romantizar a tristeza Tu falou uma parada antes e depois outra que queria saber de ti a tua opinião disso Claro Tu falou de não romantizar a tristeza Perfeito E depois tu falou de perder o campeonato e chorou por isso Homem chora? Claro, isso é muito importante Agora em excesso não Em excesso não dá Como é que é o excesso? O excesso é assim Como é que eu trato meus alunos que são mais carentes Que eu amo, eu amo muito os meus alunos Mas eu dou pra eles não o que eles querem O que é o melhor pra eles Se eu vejo que um aluno é muito carente, chora muito Eu não vou dar muito a minha atenção pra ele Porque senão eu vou estar dando o veneno pro veneno dele Eu tenho que dar um antídoto Qual é o antídoto? Pouca atenção Não, eu falei que não vou dar Eu vou dar pouca atenção pra ele Por quê? Porque ele é muito carente Se eu der o que ele quer, eu vou estar alimentando a carência dele E por que ele chora tanto? Porque ele romantiza a dor dele Então ele Tudo acontece errado Ninguém dá atenção E aí ele fica naquela ali romantizando a dor E isso vicia Qual é a melhor maneira dele ver? Se eu ficar chorando muito Ô cavalo Se ele entender que se chorar muito Ele não vai ganhar atenção Porque ele com certeza Foi uma criança que ele tinha que chorar Pra ganhar atenção do pai E hoje ele é um adulto Que tenta chorar pra ganhar atenção do professor Não tem jeito comigo Tu vai aprender a ser homem Entende? Ou a ser mulher Não importa Eu não vou nunca dar o veneno pro professor Eu vou dar o antídoto pra ele curar Essa carência Porque se carente Eu chego a ter ranço de carente Não dá pra romantizar a tristeza Tristeza é racional Maravilhas da vida Põe a emoção Aí a vida fica linda, cara Pô, eu tinha que lidar Com várias situações difíceis Meu pai no hospital Várias coisas Situações foda Eu era racional E eu via que toda a família Vinha buscar força em mim O que tem que ser feito? Eu entrava no hospital Pra falar com meu pai Eu fazia ele cantar música Rir Eu não perguntava Aí pai, a gente vai sair dessa A maioria ia lá Entrava lá dentro O Mario é meio atorzinho, né? É A maioria ia visitar meu pai E falava assim O senhor vai sair dessa Ele olhava e dizia Ah, tô morrendo mesmo Que esse cara tá falando isso Tô morrendo mesmo Eu tô morrendo mesmo Puta Não, eu não Entrava lá pra ser o pai Eu também ia fazer isso aí 25 25 25 Eu nunca vi eu chorando Mas eu choro Eu choro com coisa boa Entendeu? Eu choro Tipo assim A pô, tu reconheceu O Verdun Uma parada legal Que ele fez com a TIC Mudou a tua vida Isso me toca Gratidão me toca Hoje em dia As pessoas confundem muito A gratidão com a reciprocidade Exemplo Fiz um monte de coisa Pro Verdun E o Verdun Não reconhece As coisas que eu fiz Eu vou lá e comecei O Verdun é um ingrato Não, ele não é um ingrato Ele só não é recíproco A recíproca não é verdadeira Ou seja Quando tu faz algo esperando Tu quer reciprocidade Reciprocidade é diferente de gratidão Gratidão é um estado de espírito, meu Tu me sentindo grato, meu Por que tu tá te sentindo grato? Assim como o amor O amor não é um sentimento O amor é um estado de espírito Que nem dizer assim, ó Amor ao próximo O que é o amor ao próximo? É quando tu tá no estado de espírito amor De amor Tu der um milkshake pro outro Isso é amor ao próximo Tudo que sai do teu estado de espírito de amor Que tu dá É amor ao próximo, pô Não é ali lamber o cachorro sarnento Não é pegar o cara que tem Tá ali, tô jogando no chão sujo Não é só isso É muito mais que isso E a gratidão é igual É um estado de espírito Pô, como a vida é boa Bate aquele ventinho, aquela brisa Tá tomando chimarrão na beira do rio E aí tu pensa Puta, que vida boa, meu Ah, que gratidão, velho Estado de espírito de gratidão Não existe ser humano sem capacidade Existe estado de espírito sem capacidade O Ian que foi lá e ganhou Um jogo de tênis E chegou no outro jogo E ele começou Bah, mas homem Hoje eu não tô me sentindo tão confiante Bah, tô meio apático Mas é o Ian Os dois são o Ian O que que mudou? As capacidades É o estado de espírito Não existe ser humano sem capacidade Quando tu acionar o Ian Que tem capacidade O estado de espírito Aquele de tudo eu posso Tu vai dar o teu melhor Não diga que tu vai ganhar Então não existe ser humano sem capacidade O ser humano não é algo O ser humano está Ele não é Tem dias O teu estado de espírito Ele oscila Com o que tu vê Ouve e sente Se tu vê Ouve Ou sente alguma coisa ruim O teu estado de espírito Ele pode se modificar Se tu não tiver uma inteligência emocional Porque se tu quiser ser inteligente Tu vai ler Se tu quiser ser forte Tu vai malhar Mas inteligência emocional, velho É bem diferente tudo isso Tu vai ter que aprender a lidar Com o ruim Entendeu? E gerir bem isso E isso é magnífico Entendeu? E aí Tchau Obrigado.